O Alô Terosa de hoje veio ao bairro Vila União, aqui na região do Penha. Eu estou na Rua Jota. Você aí de casa deve estar pensando que deu algum problema na sua TV, né? Tela preta. Mas o problema não é na televisão não, viu gente? Eu estou aqui exatamente por causa deste problema. Esse breu aqui é falta de iluminação pública aqui na rua. Vou pedir o Jackson para ligar a luz da câmera, para que eu possa achar o seu Elson ali, para eu conversar com ele. Chega aí, Jackson. Vem cá. O seu Elson mora aqui nessa casa, que é o lado. Vamos ficar aqui na frente da sua casa para a gente contar esse dilema aqui, seu Elson. Há quantos anos que o senhor mora aqui? 14 anos. E há 14 anos o senhor mora nesse breu aqui? Isso. E eu pago a iluminação pública do Porsche. Só que aqui nós não temos esse Porsche aqui que nós queremos aqui na esquina. Que às vezes fica tudo escuro aqui, você está vendo. E escobre essa taxa nossa aqui ainda. Não é barata não, né? 22 reais e 36 centavos de taxa de iluminação pública, rua J, número 126, Vila União, Governador Valadares. O senhor colocou uma iluminação aqui para dar uma melhorada, né? Você pode acender para a gente, para mostrar? Essa luz aqui foi o seu Elson que colocou na porta de casa para dar uma aliviada, porque quem chega aqui à noite é o breu que nós mostramos aí no início. Não dá para enxergar nada. É um perigo danado. Fora a violência, né? É um perigo também de bichos peçonhentos. Segundo os moradores, tem muito aqui. Vocês já procuraram a CEMIG, a prefeitura? O que eles falam? Às vezes empurra a gente com a barriga, né? Vai mandar uma pessoa olhar, depois não vem e some. A gente acaba existindo. Às vezes tem mais gente que mora nos fundos aí, que mais precisa ainda também, né? Que tem mais tempo que mora aqui. Está no escuro ali também. São oito famílias para frente. E até hoje a CEMIG não resolveu. Falando nessas oito famílias, mostra ali, Jackson. O pessoal está ali no fundo, esperando a gente. Ô, gente, liga a lanterna do celular aí para ajudar a iluminação. O Kleber mora aqui há oito anos, né, Kleber? Essa aqui é uma extensão da Rua Jota. Seriam os fundos aqui, né? Você gostaria... O que vocês queriam? Um poste? Porque a rua termina ali. Termina ali, né? Oficialmente ela termina ali. A conta de vocês é registrada na Rua B, né? Mas a sua entrada, da sua casa e de vários aqui, é para a Rua Jota, né? Isso. A nossa intenção é de colocar um poste aqui, aumentar a iluminação para clarear por aqui, entendeu? Porque aqui é muito escuro demais. A gente passa a pessoa aqui de noite. A gente está no claro ali. Quem está no escuro, vê lá dentro. Quem está no claro, não vê cá. Entendeu? Vocês têm um monte de crianças aqui, né? Temos um monte. Inclusive, eu posso até ver. É tudo criança, sempre menina. De noite, nem pensar. Criança não pode chegar nem na porta de casa para brincar. Nem sonhar. Deve ficar dentro de casa. A Ludmilla é esposa do Kleber. Ela que já procurou a Semig quantas vezes? Duas vezes. E fui também na prefeitura, no departamento de obras. Mas não obtive resultado algum. Falaram que ia vir, mas nunca vieram. Você estuda à noite. Você chega aqui, que hora? 11 horas da noite. E essa escuridão total, né? É muito perigosa. Porque é uma escuridão. A gente tem medo, né? De alguma coisa acontecer. Porque à noite, no escuro, a gente não consegue ver nada. Alô, Terosa. Vê se dá um recado para esse povo aí, da prefeitura, esse povo aí, para ver se vem olhar nós aqui. Porque esse povo, todo mundo abandonou nós. Eu já estou cansada de pisar no sapo. É todo dia, gente. Começa a chuva, o sapo vem dentro da minha casa. Eu estou cansada. Alguém, por favor, me ajuda aí. Senão, eu vou ter que fazer a novena. Oi, meu nome é Nicolas Rodrigues e eu queria reclamar porque é falta de luz. A gente não está a jogar futebol nessa rua. É muito perigoso. A gente não dá para ficar na rua nem para jantar. Não dá para ficar aqui para brincar com meus amigos, porque é muito escuro. Meu nome é Águia, eu tenho 6 anos. Prefeito, manda a luz para a gente. A Stephanie também mora aqui, tem duas crianças, está grávida de mais uma. E ela disse que o medo é muito grande de alguma coisa acontecer com ela, com a família dela, com os filhos, né, Stephanie? É porque justamente esse dia eu estava aqui, estendendo a minha roupa, veio uma cobra, quase me picou, tive que gritar o meu cunhado, o meu esposo para tentar matar ela. Nós não conseguimos matar. Eu, inclusive, caí esses dias aqui porque eu saí, estava na escuridão, chuva, fui recolher a roupa, correndo, acabei escorregando, caí em tempo, deu, perdeu o meu bebê. E outra coisa, a gente pode estar aqui a qualquer momento, ver um elemento de outro lado lá, porque ele é um matagal, dá acesso a vários outros bairros dali e atacar a gente. Ou a gente mesmo está ali, vem um outro homem, tentar fazer qualquer coisa, porque aqui moram praticamente muitas mulheres, né, com seus esposos. Ali tem um senhor também, que ele já foi até assaltado também, tem a moça aqui que na casa dela também, a filha dela, já roubaram a bicicleta, os fundos e ninguém pode fazer nada para nós. Esse foi o Alô Alterosa do Vila União, aqui da região do Penha. Os moradores aqui pedem um pouquinho só de atenção da prefeitura e da CEMIG para tentar resolver esse problema. O que eles querem é apenas um poste aqui no final da rua. Essa aqui é uma porteira que os próprios moradores fizeram, né, para sentirem um pouco mais de segurança. Mas no mais, todas as noites aqui são assim, no escuro total. Deixa eu ler a nota da prefeitura. Coloca a imagem na tela, meu querido Max Janney, que está agora fazendo academia. Em nota, a prefeitura de Guandauval Adara disse que vai enviar uma equipe ao local para avaliar a situação da iluminação e tomar a providência necessária. É importante que quando tiver problemas com iluminação pública, a comunidade ligue para 0800, o número já está aqui embaixo, tá? 0800 033 6770, vou repetir, 0800 033 6770 ou 9803 8010. 0800 033 6770, já com a relação à presença de animais peçonhentos, uma equipe de agentes do centro de controle de zoonoses vai ser enviada ao local para verificar a situação, fazer um trabalho educativo de orientação aos moradores e, em seguida, resolver a situação. caso o morador identifique algum problema, é só ligar para esse número também, já está aqui embaixo, que é o 3271 7381 ou 3273 1014.